Você, por acaso, já recebeu arquivos no Excel desse jeito aqui e não soube como fazer para separar esses textos aqui nas colunas? Então vem cá, que hoje eu vou te ensinar como ajustar arquivos em CSV e separar os textos em colunas para conseguir trabalhar nos seus materiais. Eu sou Jennifer Oliveira, MVP Microsoft, fundadora da Escola TAM, e o nosso objetivo é te ajudar a se destacar no mercado através das principais ferramentas de análise. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Então, como é que você faz para separar os textos em colunas aqui dentro no Excel? Então, antes de mais nada, o que é esse formato e por que muitas vezes isso acontece? Esse tipo de formato é o que nós chamamos de CSV. Se você reparar no arquivo que você está utilizando, inclusive esse arquivo que nós vamos utilizar está disponível aqui para download, então é só dar uma olhada na descrição que o link já está disponível para vocês. Então, esse arquivo aqui, ele não é um arquivo de Excel padrão. Se você analisar aqui a descrição dele, primeiro que a miniatura dele é diferente, ela tem esse A aqui na lateral, e a descrição dele é um arquivo de valores separados por vírgula, ou como nós chamamos, um arquivo CSV. Então, o que é esse tipo de arquivo? Esse tipo de arquivo é uma estrutura muito comum, principalmente quando você fala sobre extrações de sistemas. Por quê? O arquivo CSV, ele comprime os dados, então ele acaba reduzindo o tamanho e reduzindo o peso de planilhas. Justamente por isso que muitos sistemas, eles utilizam esse tipo de arquivo como padrão para a extração deles. Então, ao realizar o download, a realizar ali a extração de algum relatório, na maioria das vezes ele vem como um arquivo CSV. Entendido isso, como é que você faz aqui para realizar esse processo de separação das informações em colunas? Então, para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é, todas as informações, se você reparar, elas estão contidas apenas na coluna A. Então, quando a gente clica aqui na primeira célula, observe que nós temos todos os dados aqui dentro. Se eu venho para a célula B1, que é a célula seguinte, nós já não temos mais nada. Então, todos os dados estão na primeira coluna. Entendido isso, nós vamos aqui selecionar a coluna A. Então, a coluna que estão todos esses dados. Selecionei aqui direto no próprio título mesmo, para selecionar todo mundo. E uma vez que a gente fez isso, nós vamos até a nossa guia de dados. E aqui em dados, nós vamos buscar pela opção de texto para colunas. Dependendo da versão que você esteja usando do Excel, pode ser que esse botão esteja posicionado em algum lugar diferente, mas ainda assim, dentro aqui da guia de dados. Então, é importante que você dê uma olhadinha para conseguir acessar esse botão. Então, aqui dentro, nós vamos clicar nessa opçãozinha de texto para colunas e ele vai abrir essa janelinha. Aqui dentro, a gente precisa realizar algumas configurações. Então, a primeira coisa que vai perguntar é qual é o tipo de configuração. Então, nesse caso, a nossa coluna, as nossas informações estão delimitadas, ou seja, separadas por algum delimitador. Então, existe algum caractere que está fazendo essa separação. Ou não, é por quantidade de caracteres. Então, todas as colunas têm 30 caracteres de forma fixa e a separação precisa ser feita a cada 30. Nesse caso, se você analisar a sua tabela, você vai conseguir identificar. No exemplo que nós estamos utilizando, os delimitadores são as vírgulas. Então, observem que a cada vírgula é como se nós tivéssemos aqui uma nova coluna. Então, data da venda, todos os cabeçalhos aqui. A mesma coisa nas informações. A data, o nome, a UF, o produto, a quantidade e a forma de pagamento. Então, a cada vírgula, nós temos uma nova coluna. Então, ele tem um delimitador, certo? Ele tem um separador, que nesse caso é a vírgula. Então, eu vou deixar aqui a opção delimitado selecionada e vamos clicar aqui em avançar. Feito isso, ele vai agora para essa janelinha. Por quê? Aqui, já que nós falamos que existe um delimitador, nós precisamos informar qual é esse delimitador. De padrão, ele vem selecionado aqui a opção de tabulação. Você pode tanto desselecionar como deixar ela selecionada. Sinceramente, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, eu vou tirar aqui para você ver como não muda nada. E agora, você vai selecionar qual é o delimitador. Então, lembra que nós verificamos que, no caso que estamos usando, é a própria vírgula? Então, a cada vírgula, nós temos uma nova coluna. Então, aqui em delimitadores, eu vou selecionar a opção de vírgula. Por quê? Porque é a cada vírgula que nós temos uma nova coluna. Jenny, se fosse o ponto e vírgula? Então, você selecionaria essa outra opção. Jenny, se fosse um hífen? Então, você selecionaria a opção outros. E aqui, na caixinha, você colocaria o hífen. Então, você consegue também ir configurando e ir informando qual é o delimitador que vai separar essas colunas. No nosso caso, vamos deixar aqui a opção de vírgula. E olha só aqui embaixo, a gente já consegue ter uma pré-visualização. Então, ele já mostra como é que é essa coluna, né? Como é que essa tabela vai ficar. Vou dar um avançar. Aqui, nós poderíamos configurar a formatação de cada um dos dados. Nesse caso, não vamos fazer. Depois, a gente pode aplicar a formatação de forma padrão dentro da planilha. E agora, é só clicar em OK. Feito isso, olha só. Ele já trouxe aqui todas as colunas, todas as informações que a gente precisava. E agora, sim, você consegue trabalhar com o seu material. Um único ponto muito importante é... É muito importante que você salve esse arquivo como Excel e não CSV, para você não perder nada. Então, veio aqui, fez todas as alterações. Na hora de salvar, você vai vir aqui em arquivo. Vai até salvar como. E em salvar como, eu vou aqui procurar a pasta para deixar na pasta correta. Então, vou deixar aqui na pasta correta. E aqui, em tipo, nós vamos tirar o CSV, que é o separado por vírgulas. E nós vamos selecionar a opção arquivo do Excel. Então, aqui em tipo, eu vou até a pasta de trabalho do Excel, que é a configuração, é o tipo de arquivo padrão. Então, vou selecionar aqui essa opçãozinha. Dei um salvar. E prontinho. Prontinho, ele já fez aqui o salvamento. Ele já salvou o nosso arquivo. Então, dessa forma, você consegue alterar, configurar os seus materiais para colunas, facilitando o seu trabalho. Agora, já me conta aqui se você gostou dessa opção. E se você quiser dominar ainda mais o Excel e destravar o poder dele em menos de 10 dias, dá uma olhadinha aqui na descrição do link e conheça a nossa formação Excel Express. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto